Oitava edição do festival Corro de Rota Zumbi Olinda. É com grande alegria que recebemos mais uma vez em nossa casa o Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, o trovão azul, como é conhecido por onde passa por estremecer corpos e almas há 116 anos. O Maracatu Estrela Brilhante do Recife leva às ruas a ancestralidade do candomblé Nago de Pernambuco, a representação dos orixás Oxum e Yansã com as calungas Dona Joventina e Dona Erundina e a força do mestre Kangaro Sul, vindo lá do Alto Zé do Pinho, é parceiro do nosso festival desde os nossos 8 anos de estrada. Presidido desde 1995 pela queridíssima Rainha Marivalda e atualmente tem como mestre Fabinho Aquino, com firmeza e axé. E eu apresento a vocês o Maracatu Estrela Brilhante do Recife. Minha nação Minha nação Oh que corte linda É o estrela brilhante Que veio aqui desfilar Minha nação Oh que corte linda É o estrela brilhante Que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Bato o quê? Bota o tambor pra marcar Bato o quê? Vai que não pode parar Bato o quê? Salve a cor te real Estrela brilhante faz arrepiar Bato o quê? Bota o tambor pra marcar Bato o quê? Vai que não pode parar Bato o quê? Salve a cor te real Estrela brilhante faz arrepiar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Mato o quê? Bota o tambor pra marcar O parque não pode parar O parque não pode parar Salve a cor te real Estrela brilhante faz arrepiar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, ô que cor te linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Mato o quê? Bota o tambor pra marcar Mato o quê? O parque não pode parar Mato o quê? Salve a cor te real Estrela brilhante que faz arrepiar Mato o quê? Bota o tambor pra marcar Mato o quê? Sabe a cor de real, estrela brilhante faz arrepiar Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Bato o quê? O bar que não pode parar Salve a cor de real, estrela brilhante faz arrepiar Bato o quê? O bar que não pode parar Salve a cor de real, estrela brilhante faz arrepiar E o bar que não pode parar Salve, salve a nação do baracatu, estrela brilhante do Recife Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, oh que cor de linda É o estrela brilhante que veio aqui desfilar Minha nação, oh que cor de linda Minha nação, oh que cor de linda Minha nação, oh que cor de linda Oh, 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 oh Esse samba é pico de baralhado É samba de preto velho, samba de preto du Mais que nada, o samba como estou legal Você não vai querer que eu cheguei no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba tá animado e eu quero é sambar Esse samba que é nicho de maracatu É o que pensar, é samba de preto velho, samba de preto du Mais que nada, o samba como estou legal Você não vai querer que eu cheguei no final Faz que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu, é universal É samba de pelo velho, samba de preto true Mais que nada, o samba como o êxito tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 ma-ia-io, obá 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 O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Música Música Hoje vamos celebrar a história das mulheres dos quilombos dos palmares Salve Dandara Acotirene Salve Aquatune É isso aí gente, boa noite Queremos agradecer o convite do festival Coco Zumbi Olinda Mãe Bete Yoxum Muita Xé Obrigado A Nação do Maracatu Estela Brilhante do Recife Agradece Canta quando for preciso Carnaval e teu brilho eterno O sorriso me enfeitiça E nesse momento eu sou sangue Forçando no coração da vida Forçando no coração da vida Beija-me Rainha Preta Coroada lá no Congo Escuto os tambores Tocando pra ti E teus ancestrais A Calunda A Calunda Toca é de a nação Maravilhosa Enquanto brilha Poderosa Divido a beleza E a natureza das cores É brasileira a paixão Dona do teu destino Predestina A alma de lutas Às vezes anonimais De desertas És água Riachos E pedras Turas E afiadas És paz Pedindo passagem Para teus irmãos És vítimo Batido no chão De terra vermelha És mito Simbolizado Pelos orixás E espírito É Oh 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 Vive tua beleza e a natureza das cores És brasileira, paixão, dona do teu destino Predestina a alma, que lutas às vezes anonimais e desertas És a varia, chuva e pedras Duras e afiadas, és paz Vem vindo passagem para teus irmãos, és ritmo Pra que dura o chão de terra vermelha, és mito Simbolizado pelos orixás de espírito Oh, oh, oh oh, oh oh Oh, oh, oh oh Nação estrela brilhante do Recife Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Câncer do Sul É no parque do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação Trouxe o caixa, trouxe o gunguê A maraca e o tambor Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Câncer do Sul Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Câncer do Sul O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação O negro vem de Luanda Trazendo um barco virado nação Trouxe o caixa, trouxe o gunguê A maraca e o tambor Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Câncer do Sul Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou baixo preto, meu garço Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada Acompanhada da lua, sempre iluminada Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada Acompanhada da lua, sempre iluminada Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Pra ela peça proteção Que ilumine o nosso caminho E mantenha firme a nossa nação Ilumine o nosso caminho Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada Acompanhada da lua, sempre iluminada Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada Acompanhada da lua, sempre iluminada Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada 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 Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Acompanhada da lua, sempre iluminada Acompanhada da lua, sempre iluminada Hoje eu vi uma linda estrela brilhar Vibrando, pra elas peça proteção Ilumine o nosso caminho E mantém a firme e a nossa nação A linda está gritando Pra elas peça proteção Ilumine o nosso caminho E mantém a firme e a nossa nação De São Paulo, de Luanda Me trouxeram para cá Calunga, Calunga De São Paulo, de Luanda Me trouxeram para cá Calunga, Calunga Minha mãe baixinho, chorava Calunga Eu também baixinho, chorava Calunga Maracatu, Maracatu, Maracatu Nação do Preto, nação Nação do Preto, na água De São Paulo, de Luanda Calunga, Calunga Me trouxeram para cá Calunga, Calunga Minha mãe Minha mãe baixinho, chorava Calunga Minha mãe baixinho, chorava Calunga Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu Nação do Preto, na água Maracatu 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 E calunga, calunga E calunga Oh, oh, oh Ninguém ouviu Um solo salidor No canto do casquinho Um lamento triste sempre cor Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Decredoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Tanta de dor Oh, 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 oh Noite e dia, és o vencedor Ai, mas que agonia do canto do trabalhador Esse canto que te via, dele um canto de alegria Sou apenas como o solo sábido Ninguém ouviu um solo sábido No canto do Brasil O lamento triste se pegou Desde que o índio, o guerreiro, o franco, o cativeiro e de laca Negretou O canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta doce e confidente Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de tudo Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia ter um pouco de alegria Sou a pena como o Sulu Sabido Sabe o dedo! Oh, 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 oh Queríamos convidar aí o Gilmar Bola 8 Uma tonelada de maracatu Um, dois, três, quatro Atrás do arranha-céu Tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva, tem a chuva Que tem gotas tão lindas Que até dá vontade de comê-las Anama, ué Aê Anama, ué No meio da couve-flor Tem a flor, tem a flor Que além de ser uma flor Tem sabor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém de unhas negras Então a viada se esqueceu E pô Vai! Anama, ué Aê Aê Anama, ué Aê Aê Que cai da nuvem negra Do temporal Todo quadro negro É todo negro É todo negro Eu escrevo seu nome nele Só pra demonstrar o meu apego Vai! O bico do beija-flor 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 E toda fauna flora Grita de amor Quem segura o porte estandarte Tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico Maracatu atônico Manama, ué Aê Aê Manama, ué Aê Aê Manama, ué Aê Aê Jorge Maldi Manama, ué Aê Chico Science Anama, ué Aê Aê Anama, ué Aê 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 Salve, salve, meu povo Nas alfoia Chumaco Bola oito Tiago Nago Vitor Fernando E Maicon Al fauna Al fauna Aê No caixa, Pedro No rongué, Alex No rongué, Alex Voz e violão Nosso mestre, Valdir Afonjá Nosso mestre, Valdir Afonjá E aqui quem nos fala Mestre Fabinho Tá nascendo um baracadu Estrela brilhante E lindo Valeu festival Coco Zumbi Olinda Valeu, Manbete Que Deus e o Xuxu te dê muita força E muita chefe Agora vem a corte Com vocês A minha corte real Nossa amiga Jéssica Jéssica Azarina Salve, Jéssica Azarina Senhoras e senhores Carlita Roberta Carlita Roberta Rainhas do Maracatu A nossa dama de passo E também princesa Geni Geni vem com Dona Joventina Representando toda a força da nação No Maracatu Estrela Brilhante A outra dama de passo Que vem com chuva e brante Com Dana Herondina Fernanda Mas conhecida como Nana Arrepia A outra dama de passo 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 Senhoras e senhores, está chegando a nossa musa, nossa cigana, Ari Clayton. Está chegando a matriaca da casa, a nossa rainha, a nossa soberana, Rainha Marivalda. Rainha Marivalda. E o rei, Luizinho, salve, salve, meu rei. Salve, salve. 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 Valeu, Beto de Oxum. Valeu, Gopo. Zumbi Olinda. Obrigado, Beto de Oxum. Salve, salve. 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 Abertura 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 Oitava edição do festival Corro de Roda Zumbiolina